Fala aí galera do YouTube Também, você vai deixar ele aqui Fala aí galera do YouTube Sejam bem-vindos a mais um vídeo É, minha irmã tá jogando o Playstation 3 E bom, eu tava tentando muito mais gravar um vídeo no computador No computador Só que, não deu, não tá dando Eu não sei o que tá acontecendo Não sei, não sei Ou não Esse ali ó É vídeo de Playstation É esse daqui Pra mim iluminar minha irmã ali É massa Tem Playstation 3 E aquele preto ali ó E aquele preto ali ó Mas não é disso daí que eu quero conversar É que eu tava tentando... Vá É vídeo no computador Computador ali Mas só que O negócio aqui né Esse daqui ó Esse daqui é Esse aqui ó Que tá no meio da minha cara Ai meu filho Ai meu filho tá que bonitinho Ai que bonitinho Que bonitinho Esse daqui né Eu não sei... Eita Que ele fica dando alguns problemas Assim Pra mim gravar Só que Eu não tô conseguindo gravar Vou tentar gravar no Play Play, 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 Play Aqui dele é o Playstation 3 Ali ó Sei lá Playstation 3 Aqui ó Eu tenho Resident Resident 6 Call of Duty Ghost Aroldo da Guerra Vem de menor É nóis Sinista Aroldo da Guerra Tanto é que De maior Tanto é que Tanto que eu fico brincando Aí né Que eu sou youtuber Então tipo Fala aí galera De maior Aqui Sou de menor Eu sou de maior Meu sobrinho É de que nem Também tenho Pés Ninguém vai querer Não é que eu jogo E Minecraft 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 Também tenho God of War 3 God of War Tem mais algo Deixa eu pegar aqui E esses dois últimos Aí né Eu sou de mais avôs Não é de mais avôs E ele já tem 5 Como é que eu tenho De até 5 Aqui 5 Meu amor Te amo de até Então galera Eu quero Fala aí pra Shipyard 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 Sim Shipyard Lê Oi Oi Tudo bem Tá sim Olha aqui Aqui ó É só que eu tô gravando aqui Aqui ó Tá vendo essa bolinha Né Então Fala aí pra Shipyard Vocês youtubers Também Fala aí Se de um computador novo Olha o meu computador Agora é esse computador Lixo Mano Então eu preciso de tipo Um computador novo Galera Me ajuda Pra trazer muito Minecraft Pra vocês E eu não quero Continuar Gravar No celular Porque Pelo amor De Deus Galera Me ajuda Fazer um favor Eu preciso de muita ajuda Eu preciso de muita ajuda Eu preciso de muita ajuda Olha aqui Paratel aqui Eu preciso de muita ajuda E olha aqui No fundo Tipo Eu fico Nando mesmo Assim Assim Então eu vou gravando Assim Fua Então galera Me ajuda Por favor Shipyard Me ajuda Manda aí Um computador novo Dois computadores novo Sim Que é Um aqui Põe E outro like Eu posso colocar Ele no meu quarto Então Galera Valeu Falou E Tchau Tchau